TJ Goiás já está de volta e Goiânia acaba de ganhar mais uma obra de arte ao ar livre. Quem passar pela avenida Jamel Cecílio, no sentido setor sul Flamboiã, vai notar ali do lado direito este muro da unidade do Sesc. São 220 metros quadrados pintados pelo artista plástico Desi. A obra é inspirada na cultura goiana, na flora e na fauna do nosso estado. Mais uma iniciativa para colorir e encher de beleza o dia a dia de quem passa ou trabalha naquela região da cidade.